TV PRTB, mais uma vez com vocês as notícias da semana e os comentários, especialmente os comentários. Estou aqui com o meu iPad vendo uma foto muito bonita, hein? Bonita, olha, para vocês todos verem. Essa é a foto da semana. Uso da máquina. Palácio da Alvorada sendo usado descaradamente pela máquina do governo. Está aqui o presidente Dilma, ex-presidente Lula, Franklin Martins, Rui Falcão, presidente do PT, o Santana Marqueteiro e outros mais, todos do PT. Está vendo? É isso aqui que nós temos agora como notícia e comentário. Veja bem, o ministro Ademar Gonzaga, do TSE, provocado por uma ação do PSDB, não se furtou a dar o seguinte despacho. Não foi usado com fins políticos este ambiente do Palácio da Alvorada. Como tal, denego por não haver ilícito liminarmente. Bom, então, para os senhores, eu também quero dizer o seguinte. Ministro Ademar Gonzaga, eu vou requerer, então, este meio ambiente, o Palácio da Alvorada, para fazer minhas reuniões do PRTB. Também eu sou tão pré-candidato quanto a presidente Dilma Rousseff. Para lá eu vou levar meus diretorianos e vou fazer o reino, eu vou requerer a vossa excelência, né, que me conceda, já que é prédio público, já que a lei eleitoral permite o uso de prédio público para campanhas políticas, eu vou usar o Palácio da Alvorada. E também, quem sabe, o Palácio do Planalto. Vou pedir uma cadeirinha, dona Dilma. Não é boa ideia? Vergonha este país. PRTB, bom para mim, bom para você, bom para o Brasil. Vamos mudar isso aí, gente. Muda o Brasil. Leve e Fidesz. Um abraço a todos. PRTB, PRTB, 28 para renovar, 28 para a gente mudar, PRTB, PRTB, PRTB.